Um jovem de 17 anos tentou vazar da polícia aqui na Avenida 10 de Dezembro, mas esse moleque já não vinha fazendo lambança só daqui não. Esta imagem que você está vendo aí é que me deixou na dúvida, porque ele, no depoimento que prestou para a polícia, disse que ele não assaltou, que ele emprestou o carro da vítima. E olha como é que o cidadão entra no carro, o rapaz, o autor do roubo, seria esse outro que está entrando do lado lá. Eu não vejo surpresa, eu não vejo assim nada de reação do cidadão ali naquela imagem, né? Aí já é a hora que dá o ganção no moleque, né? A hora que os policiais conseguem localizar esse carinha depois de uma intensa perseguição, inicialmente pela BR-369 e depois pela Avenida 10 de Dezembro. Pertinho da Igreja Católica ali da 10 de Dezembro, é que os policiais conseguiram interceptar o carro dele depois dele se envolver numa colisão e acabaram por efetuar também a apreensão deste jovem. Até então, achava-se que fosse um maior de idade. Não era, era um menor de idade. Um rapaz de 17 anos que saiu lá de São Sebastião da Moreira fazendo lambança com esse carro e só foi enquadrado aqui em Londrina. Um acompanhamento tático terminou com um carro recuperado e um menor apreendido aqui na cidade de Londrina. Mas tudo isso, Cabo R. Lopes, não começou aqui, foi em outra cidade, em São Sebastião da Moreira? Exatamente. O Copom repassou para as equipes policiais que estavam em patrulhamento hoje no período da manhã, quase próximo do horário do almoço, que um veículo estaria vindo da cidade de São Sebastião da Moreira, teria sido tomado de roubo por um menor de idade e que esse veículo estaria já chegando aqui próximo ao Grêmio. A equipe do soldado Ítalo e da soldada Camila estavam bem próximos ao local. visualizaram o veículo, que era um Celta de cor azul, uma cor bem chamativa, e começaram um acompanhamento. Deram por diversas vezes voz de abordagem a esse condutor que não acatou a ordem da equipe policial e foi empreendendo fuga. Deslocou ali um longo caminho pela BR-369, entrou ali quem faz aquele contorno para entrar na 10 de dezembro, no sentido da rodoviária, e próximo ao posto de saúde ali da Vila Casoni, perdeu o controle do veículo, vindo a colidir com o veículo que estava estacionado ali. A equipe conseguiu fazer a detenção, apreender esse menor de idade, e quando perguntou o que teria acontecido, falou que teria pegado o carro emprestado de um conhecido da cidade e que veio para a cidade de Londrina para visitar uma irmã dele, só que o cara não sabia. De onde os fatos foi, teria ido até a delegacia, teria feito esse boletim de ocorrência. Já a vítima do roubo relatou um boletim de ocorrência feito na cidade de São Sebastião da Moreira, que esse menor pediu uma carona, era um conhecido do bairro, algo do tipo, e durante o trajeto dessa carona, teria lhe dado voz de roubo com uma faca e pedido que fosse lhe entregue todo o dinheiro. A vítima não tinha dinheiro, o menor subtraiu o veículo e veio sentido Londrina. Diante dos fatos, foi feito um cerco policial e as equipes lograram êxito em fazer a apreensão desse menor. O menor bem ousado, além de praticar o roubo lá na cidade, com uma faca, ainda veio para Londrina com o veículo, menor de idade, não pode dirigir, ele veio para cá ainda. Não deveria nem estar dirigindo, já começa aí por essa questão. Colocou em risco a própria vida, colocou em risco a vida das equipes policiais, colocou em risco a vida dos demais pedestres e pessoas que estavam ali no trânsito, mas o soldado Ítalo e o soldado Camila foram perspicazes no seu acompanhamento, fizeram um acompanhamento tático, muito bem feito e conseguiram lograr êxito em fazer a apreensão desse menor. Também a comunicação entre os polícias, de um lugar para o outro, que foram comunicando e graças a Deus conseguiram recuperar o veículo. Exatamente, e o nosso serviço do Copom foi extremamente rápido, assim que recebeu o comunicado sobre esse roubo, já repassou para as viaturas, que rapidamente foram fechando um cerco, no intuito de fazer a apreensão desse menor.